Vamos agora conversar com o professor Antônio Swerlilton, que é o coordenador de iniciação científica da Facesme, por estar para acontecer o Ecosul. Professor Swerlilton, prazer em receber aqui, bom dia. Bom dia, Otávio, bom dia, ouvintes da Panorama. Isso mesmo. Em outubro, nos dias 21 e 22, a Facesme sediará a quinta edição do Encontro Científico Sul-Mineiro de Administração, Contabilidade e Economia. Agora vamos explicar o que é isso, o que é um encontro científico sul-mineiro, o Ecosul. O Ecosul é um momento em que se reúnem professores, alunos, profissionais internos à Facesme ou da comunidade externa, para divulgarem o resultado de suas pesquisas. Em que áreas? Nessas que você citou, Administração, Economia e Contabilidade. Exatamente, ou em qualquer outra área que se encaixe nas Ciências Sociais Aplicadas. É isso que eu ia lhe perguntar, se eu podia dar exemplo desse tipo de pesquisa? Olha, os alunos da administração, por exemplo, no caso da Facesme, desenvolvem muitas pesquisas em empresas da nossa região, os chamados estudos de caso, em que eles têm como proposta resolver alguma problemática, encontrar alguma problemática que esteja acontecendo na organização. E aí, o que ele faz com o resultado? Ele devolve para a empresa? Com certeza. Sim, esse resultado é apresentado para a organização e, na maioria das vezes, implementadas mudanças que vão resolver o problema. Sr. Lilton, a pesquisa, ela é uma forte aliada no desenvolvimento. Esse tipo de pesquisa, como você colocou, ela é muito importante. As empresas solicitam esse tipo de pesquisa? Elas chegam a contratar administradores ou técnicos na área para poder fazer esse levantamento, esse diagnóstico dentro das suas empresas? A Facesme, ela tem um setor de estágio, certo? Então, o aluno, a partir do segundo ano, ele já é cadastrado nesse setor de estágio da Facesme e colocado à disposição para as empresas parceiras da Facesme, o número de alunos disponível para realizar os estágios. E essas pesquisas acontecem, na maioria das vezes, durante o estágio que o aluno faz nessas organizações. E as organizações têm feito essa solicitação? Olha, eu estou com um problema aqui, eu preciso fazer um diagnóstico, eu preciso saber o que está acontecendo, que a minha empresa tem cliente, tem mão de obra, mas está patinando, porque, aliás, é comum, hein, gente? É comum. Não pense que a empresa, só porque tem clientela e tem mão de obra qualificada, muitas vezes ela fica patinando e tu não sabe porquê, né? E, às vezes, são problemas administrativos, né, Hugo? Com certeza. E aí, as empresas têm feito essas solicitações? Olha, tem havido uma demanda bem significativa por estagiários, tanto que nós praticamente não temos listas grandes de alunos esperando por estágio, porque essa relação, de fato, tem sido de mão dupla, né? Então, há uma grande contribuição por parte da Facesme e das organizações, como também por parte das organizações a esses alunos. Como é que você alinca o desenvolvimento à pesquisa, à pesquisa científica? Como é que você faz essa ligação? Olha, desenvolvimento, vamos falar de desenvolvimento econômico, tá? Ele possui uma relação direta com a pesquisa científica. Não há como se resolver problemáticas que impactam o desenvolvimento econômico sem ser de forma científica. Para isso, há necessidade de se conhecer toda uma teoria, né, todo um referencial que embase o início dessas pesquisas. Então, o aluno que adentra o ensino superior, ele não pode ficar limitado à técnica, né? Há determinadas brechas no ensino superior que só são preenchidas com a pesquisa científica. O aprofundar o conhecimento em determinadas áreas só vem com a pesquisa científica. Então, sala de aula somente em ensino superior não é suficiente. Não são mais suficientes, né? De forma alguma. Daí, essa ênfase que a FACESM dá à pesquisa científica, né, à iniciação científica, é possibilitar aos nossos alunos terem esse contato maior com o conhecimento, né, buscar de forma mais aprofundada esse conhecimento. É importante, se às vezes a conversa não está muito clara para o nosso ouvinte, é só você fazer a seguinte percepção. Os países que mais investem em pesquisa científica, como países da Europa ou Estados Unidos, está aí, os Estados Unidos, são países de um poderio econômico infinitamente superior ao nosso. Não adianta, eu acho, as pessoas falam, ah, o Brasil é o sexto em economia, assim, e por aí vai. Tudo isso é relacionado à pesquisa científica. Então, você vê, países onde a pesquisa científica é intensa em qualquer área, seja na área de economia, de administração, de engenharia, de astronomia ou de biologia, das ciências biológicas, são países altamente desenvolvidos. E, com isso, o que acaba acontecendo? A divisão entre o primeiro mundo, o segundo e o terceiro mundo. Quem não faz pesquisa ou quem desenvolve a pesquisa de forma insuficiente, ou países que investem pouco em pesquisa, ficam ali, no máximo, sendo chamados de emergentes, né, o senhor Leandro? E importando o resultado dessas pesquisas, né, o Brasil, ele tem tido um crescimento bem significativo no que diz respeito ao desenvolvimento de pesquisa básica, tá? Pesquisa básica necessária para qualquer outro tipo de pesquisa. Mas, também, nós temos que nos preocupar com a aplicação dessa pesquisa básica, ou seja, visualizarmos possibilidades de aplicar o resultado dessa pesquisa, ou seja, inovar. Isso, e para inovar tem que parar e para pensar um pouco, né? Com certeza, para inovar de forma radical, a pesquisa básica, ela é necessária. Não tem como queimar essa fase. Queimar a etapa, né? Exatamente. Sr. Edilton, agora, a FACESM tem parceria com órgãos de fomento que propiciam ao aluno que quer trabalhar na área de pesquisa, até, vamos dizer assim, pagar a sua faculdade. Sim, sim, nós temos, nós temos uma parceria muito forte com a FAPEMIG, né, que é a Fundação de Apoio a Pesquisas, no Estado de Minas Gerais, e a FAPEMIG financia um percentual no total de 10 bolsas. Então, a FAPEMIG entra com um percentual dessas bolsas e a FACESM com um outro percentual. Então, atualmente, nós temos 10 bolsistas pesquisando diariamente, né? E a nossa proposta é aumentarmos esse número de bolsas, senão talvez para 2014 nós vamos chegar a 20 bolsas. Olha que legal. Agora, como é que você percebe o interesse do aluno nessa área de pesquisa científica? Bem, como eu sou professor e coordenador do programa, então, a gente já consegue perceber no comportamento do aluno esse interesse. Então, alguns alunos, já no primeiro ano de curso, já demonstram algumas habilidades, juntamente com algum interesse pela pesquisa. Então, esses alunos ficam sob o nosso foco e, quando o momento da seleção está acontecendo, isso conta positivamente para que os mesmos sejam selecionados. Agora, esse pesquisador tem que ter o dom para a pesquisa? O que você apontaria como vocação para o pesquisador? Isso é mais importante ainda. Alguns alunos, no primeiro momento, podem pensar no financeiro, mas esses alunos, no decorrer do período em que ele está vinculado à iniciação, ele sinaliza essa não-vocação. Ou seja, ele não tem um desempenho coerente e alinhado com o que se requer na iniciação científica. Então, esse aluno não continua. Mas temos alunos que, de fato, se descobrem na iniciação e têm um desempenho excepcional. E aí vai que vai, né? É uma pena que o tempo limite para que ele permaneça com essa bolsa, na iniciação científica, é de dois anos. Mas alguns alunos fazem muita falta quando cumprem esses dois anos e, infelizmente, têm que sair. O fato de ele apresentar um programa ou um projeto durante o EcoSul ou durante um congresso, isso conta positivamente no currículo desse aluno? Ou ele ter feito parte de um projeto de iniciação científica? Com certeza. Principalmente se esse aluno pensa em continuar, em seguir carreira acadêmica, ser professor. Então, para uma seleção de mestrado, ou até mesmo para pós-graduação lá do Censo, MBA, especialização, esses trabalhos, esses artigos apresentados em congressos científicos ou em revistas científicas, eles contam muito para que o aluno adentre no mestrado, no doutorado. Vamos repetir, então, quando vai acontecer o EcoSul? O EcoSul acontecerá nos dias 21 e 22 de outubro, às 19 horas, na Facesme. E as pessoas interessadas em olhar como é que se realiza o EcoSul, estão convidados a comparecer? Com certeza. Vai haver um período de inscrição para ouvintes. Essa inscrição poderá ser feita online, pelo site da Facesme, www.facesme.br. Lá vai ter um formulário de inscrição gratuitamente, certo? E nesses dois dias serão apresentados trabalhos, resultantes de pesquisas desenvolvidas por alunos e professores da Facesme, como também da comunidade externa. Perfeito. Meu amigo, professor Antônio Swerlilton, coordenador de iniciação científica. Foi um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Eu que agradeço. Prazer foi todo nosso. Bom, então tá aí, todo mundo ligado. EcoSul, encontro científico sul-meneiro acontecendo na Facesme em outubro, mas antes disso nós vamos voltar a falar dele aqui. Conversei com o professor Antônio Swerlilton, que é o coordenador de iniciação científica da Facesme, divulgando esse importante encontro aqui no sul de Minas, promovido pela Facesme. Facesme.